E vamos à sopa de abóbora. Eu coloquei meio quilo daquela abóbora comum e meio quilo da abóbora japonesa. Cobri com água suficiente, tá vendo? E agora eu vou colocar os temperos. Três colheres bem cheias do tempero da sua preferência. Esse é o tempero do Edu que eu tô usando, mas você pode usar a Timi Cherry, qualquer um outro tempero ao seu gosto. Agora eu vou colocar azeite a gosto. Essa minha sopinha aqui. Eu ponho umas 5 colheres de sopa bem cheia. Pra descascar o alho, eu faço assim, eu coloco na água. Depois a casca sai muito fácil, então você pega o copinho com água assim, coloca 40 segundos no micro-onda. A pele sai bem direitinho. Agora eu vou colocar molho inglês, umas 5 colheres de molho inglês, óleo de gergelim torrado, que eu amo, uma colher de sopa. Coloquei uns 9 dentes de alho pra misturar aqui. Agora eu vou fechar e colocar na pressão. Quando começar a pressão, deixa mais ou menos uns 20 minutos. Hum, vai ficar bom, hein? Depois de mais ou menos 30 minutos na pressão, olha o jeito que fica. Só da gente mexer, a abóbora já vai desmanchando. Olha os dentes de alho ali. Mas depois que você quiser triturar, passar no liquidificador, fica à vontade. Mas vai misturando, porque ela já vai desmanchando. Agora eu coloquei 200 gramas de frango desfiado. E a gente mistura bem com esse aqui. Pode ser em cubo também, o que vocês quiserem. Se quiser botar linguiça também, fica bem gostoso. Então até mesmo não colocar carne nenhuma. E pra completar agora, eu vou colocar umas lascas de gorgonzola. Aí fica a critério de vocês, quanto de gorgonzola vocês querem colocar, tá? E agora a gente mexe. Ela mistura bem aqui. Essa gorgonzola fica bem misturadinha. Aí prova e apura o sal. É que a abóbora é doce? Aí vai provando e adicionando o sal. Aí vai adicionando o sal. E aqui está o resultado final do nosso caldo de abóbora. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado de mais dessa receitinha. E agora é pegar uma pimentinha e almoçar.